Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando agora. Hoje eu vou falar sobre o IELTS, que é o exame exigido do programa de imigração e também para quem quer fazer college, quem quer fazer universidade no exterior, tá? Provavelmente a maioria das pessoas estão interessadas no Canadá, né? Porque eu fiz a série de vídeos sobre o Canadá, mas o IELTS ele também é aceito em universidades na Europa, tá? Na Austrália, na Nova Zelândia, ok? Tá? E também para o processo de imigração, né? Tem muita gente interessada no processo de imigração. Ele serve tanto para o Canadá, quanto para a Irlanda, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, tá bom? Então, é um exame muito importante. Bom, deixa eu dar uma olhadinha quem que tá aqui já. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui os nomes. Não tô conseguindo ver os nomes. Bom, tudo bem. Sejam bem-vindos. Bom, eu tô aqui no Canadá, então o fuso horário é diferente. Aqui ainda tá de dia, tá um sol. Tá um sol bem forte, céu azul. E aí já tá de noite, né? Bom, vamos lá, gente. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Eu mandei a série de vídeos, tá? Pra quem se cadastrou na semana passada. Então, quem se cadastrou na semana passada já recebeu o vídeo 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Quem se cadastrou no final de semana só recebeu, por enquanto, o vídeo 1 e o 2, tá? O 2, ele foi no ar hoje. Você pode ir lá na página, que você já vai conseguir visualizar, tá bom? Amanhã eu libero o 3 e depois o 4, tá bom? Alright? Ok? Então, vamos lá. Quais que são as dúvidas? O que que vocês... Primeiro, o que que vocês gostaram da série de vídeos? O que que abriu a cabeça de vocês? Vocês já conheciam essas possibilidades de estudo, estudo com trabalho, já sabiam que era que é possível você fazer uma universidade no Canadá e levar junto a família, a esposa, o marido, os filhos, já sabiam disso. Se não sabiam, gostaram de ficar sabendo que é possível trabalhar ao mesmo tempo que tá fazendo o curso, né? Que ele ou ela vai poder trabalhar também, acho que isso é muito importante, né? Enfim. E também sobre a possibilidade de imigrar, né? Vai que você vem, estuda, gosta muito do país, do estilo de vida, né? A gente acostuma a fazer com o que é bom, né? Então, acostuma a andar na rua com tranquilidade, com segurança. Agora mesmo, eu desci um pouquinho do prédio, como tá sol, as pessoas estão deitadas na grama, tem até gente de biquíni na grama, tinha um pitbull sem coleira correndo, todo feliz e todo mundo achando lindo, todo mundo brincando, né? E muito gostoso, assim, esse ambiente de tranquilidade, de paz, de você saber que não vai rolar nenhuma briga, ninguém vai se desentender, tá todo mundo ali relaxando, curtindo, né? É muito gostoso saber que você é respeitado e que as outras pessoas também são, né? Não é uma exceção, é uma regra, né? Então, acostuma a faça, aí você acaba querendo ficar, né? Mais tempo, né? Ou começa a pensar, se você tá aqui estudando, você começa a pensar na possibilidade de aplicar presidência permanente, né? E o Canadá precisa, ele precisa de pessoas pra trabalhar, pra produzir, pra gerar economia, né? E ele oferece pros imigrantes, né? Muitas oportunidades, ok? Tá? Oportunidade de trabalho em todas as áreas, né? As pessoas acham que às vezes é só pras áreas altamente qualificadas, que é pra quem tem doutorado, mestrado, mas não é verdade, tá? Pra todas as áreas, inclusive as áreas que são de trabalho manual, tá? Então, pesquisa sobre os programas de imigração, sobre os programas provinciais, tá? No meu canal do YouTube tem uma entrevista com uma consultora de imigração, onde ela fala especificamente dos programas provinciais. Então, se você acha que não se encaixa no programa federal, que é o Express Entry, assiste o vídeo sobre os programas provinciais, tá? Inclusive, a nota do IELTS exigida pros programas provinciais, ela é bem mais baixa, tá? Ela fica aí por 4, 4,5, então ela é bem mais tranquila, tá? Bom, muita gente me pergunta, né, sobre a prova, né? A pergunta que eu mais recebo é, Kátia, eu tenho inglês básico, 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 ou eu nunca estudei inglês na vida, né? Eu tenho alguma chance de, assim, eu consigo fazer o curso e tirar uma nota boa no exame, tá? Bom, primeira coisa que você tem que entender, tá? O exame, a escala de notas do exame, ela é completamente diferente da escala de notas que a gente tá acostumado no Brasil, né? No Brasil é de 1 a 10, né? Se você tira um 8, 9 ou 10, você foi ótimo, excelente, né? Se você tira um 7, ok, né? E de 6 pra baixo, você não foi muito bem, né? No IELTS é bem diferente, tá? Primeiro, não tem, não passou ou passou, ele vai medir o seu nível de conhecimento, tá? Então, se você tem um conhecimento básico, básico, óbvio que você vai ter ali uma escala baixa, tá? Se você tem um conhecimento avançado, você vai ter uma escala alta. Só que, cuidado, tá? Porque um 5 no IELTS, por exemplo, já é uma nota boa. Um 5,5 também é uma nota boa. Com 5,5, você já consegue entrar em vários colleges privados, tá? Não público, mas privado você já consegue. Você consegue fazer programa de co-op, por exemplo. Na minha opinião, são maravilhosos. Os programas de co-op, você estuda durante um ano, tá? Durante esse um ano, você vai aprender na prática uma profissão, tá? Então, hotelaria, publicidade, parte de TI, desenvolvimento de aplicativos, por exemplo. Enfim, você vai aprender ali de uma forma mais prática, tá? Sem ter que ler tantos livros. E o curso, ele é de meio período, tá? E no período restante, você pode trabalhar, tá? Você tem autorização do governo, tá? No seu passaporte para trabalhar legalmente, tá? E o seu marido ou a sua esposa, que veio para te acompanhar, tá? Eles não vão estar estudando, né? Mas eles podem trabalhar também. E no caso dele, eles podem trabalhar período integral, enquanto você estuda, tá? Então, você pode estudar período integral... Desculpa. Você pode estudar meio período e trabalhar meio período. E o seu acompanhante período integral, tá? Então, é bem interessante. Os programas de co-op, eu considero eles bem interessantes. E com 5.5, você já consegue... 5.5 no IELTS, você já consegue entrar, tá? O que mais? Sobre o IELTS, tá? Então, entendendo a escala de notas. 5.5, você consegue entrar num college, tá? Se você tirar abaixo disso... Ai, meu Deus, vai me matar, caso perdido. Não, calma, tá? O que que significa? Se você tirar, por exemplo, 4, 4,5... Você vai ter que verificar se tem alguma província que está aceitando com essa nota. Isso muda, tá? As províncias estão sempre mudando as regras, tá bom? O que que é uma província? A província é como se fosse um estado no Brasil. Não tem São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, no Canadá, a gente chama de província, tá? Então, você vê se alguma das províncias estão aceitando. Hoje em dia, as províncias que têm as notas mais baixas, assim, são as províncias do Atlântico e Saskatchewan, tá? Então, se você tirou essa nota no IELTS, dá uma pesquisada sobre essas províncias e vê se você se qualifica pra aplicar por elas, tá bom? Tá? Isso pra residência permanente, tá? Se é o que você quer, ok? Pra estudar, daí tem que ser um pouquinho mais. Então, se for pra estudar, e aí, o que que você vai fazer? Você tem duas opções. Você pode fazer o IELTS novamente, se preparar um pouquinho melhor, tá? Fazer ele novamente, tá? Eu tenho um curso online focado no IELTS, tá? Bem focado no IELTS. Eu já preparei mais de 500 alunos pro IELTS. A maioria já está no Canadá estudando. Alguns já conseguiram o PR, né? Que é a residência permanente, tá? Então, assim, se você não tirou a nota que você precisava, estuda mais um pouquinho, faz o meu curso se você puder, tá? Ou então, assiste as aulas que tem no canal do YouTube, que é totalmente gratuito, tá? E só que exige disciplina, né? Pra estudar sozinho. Mas você vai conseguir. Se você falar, não, eu não quero, eu não quero fazer a prova de novo. A prova é muito longa, fiquei traumatizada, me senti fazendo vestibular. Então, a segunda opção é você fazer um Pathway. O que é um Pathway? Pathway é um programa, é um curso de inglês no Canadá. Pra quem quer fazer college, quer fazer faculdade, mas ainda não atingiu a nota necessária, tá? Então, você vai mostrar que você já fez o IELTS. A nota que você tirou, então, olha, eu tirei 4, eu tirei 4,5. E aí, eles vão dizer quanto tempo de Pathway você precisa fazer, tá? Terminando o Pathway, pode ser 2 meses, 3 meses, tá? Terminando o Pathway, aí automaticamente você já começa a universidade, tá? As escolas de inglês, normalmente, elas têm uma parceria com a universidade ou com a faculdade. E elas mesmas vão aplicar pra você. Quando você tiver terminando o seu Pathway, tiver terminado o seu Pathway, elas vão aplicar por você e solicitar que você faça o curso, tá? E vão encaminhar as suas notas do PETA, então, só pra eles verem que você cumpriu com o programa e agora está apto a começar o curso, ok? Inclusive, hoje, eu tive uma notícia muito legal. Uma aluna minha de apenas 19 anos, 18 ou 19, agora eu fiquei na dúvida. Minha aluna mais nova, a aluna mais nova que eu já tive. A primeira dos meus alunos tem aí na faixa de 30 e pouco, 40, né? E essa daí foi a aluna mais nova que eu tive de IELTS, né? Ela sabia já muito cedo, quando estava ainda na escola, que ela queria fazer faculdade no Canadá, assim que se formasse. Então, ela começou a se preparar super cedo, já estava com o inglês super bom. E ela foi pra Toronto um pouquinho antes de começar a faculdade. Foi no começo, mais ou menos no meio do ano, agora eu digo abril, se eu não me engano. E hoje ela me mandou uma mensagem falando que já recebeu a carta pra começar uma universidade lá em Toronto, na área de arquitetura, e começa as aulas agora em setembro. Foi legal, né? Muito legal, né? Espero que ela venha me visitar em Vancouver agora, nas férias de julho, né? Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Então, o IELTS, é importante entender essa escala de notas, e se você tirar 6, 6,5, significa que você já pode entrar numa universidade pública, porque 6, 6,5 já é uma nota excelente, você já consegue entrar numa universidade pública e consegue também entrar no programa de imigração do Canadá, no programa federal, que é pra morar em qualquer província, que é o Express Entry, tá? E se você tira mais, é difícil, viu? Tira mais que 6,5, tá? Tira 7, assim, já é bem difícil, tá? Por quê? Porque 7 no IELTS, por exemplo, 7 no Writing, eles consideram avançado, tá? Então, se a pessoa tirou 7 no IELTS, no Writing, por exemplo, isso quer dizer que ela já tem capacidade, ela domina o inglês de tal maneira que ela consegue escrever uma tese de mestrado em inglês. Então, 7 é a nota que a maioria dos mestrados exigem, tá? Pra ingresso no curso, tá bom? Então, assim, é bem difícil tirar 7, tá? Não vou mentir, tá? Tem que estar bem avançado. E não adianta ter só o inglês, tá? Eu conheço muitos professores de inglês que fizeram a prova sem se preparar, sem ver o formato da prova e ficaram decepcionados com a nota, tá? Por quê? Porque a prova tem um formato muito específico. E, na minha opinião, o mais difícil é o gerenciamento do tempo. A prova, ela tem 2 horas e 45 minutos de duração. Aí você pensa, nossa, mas é muito tempo, dá pra fazer tranquilo. Mas não, é cravado, você termina ali cravado, né? E muita gente não consegue terminar, tá? Então, a prova, ela é extensa, ela é cansativa, você tem que estar preparado mentalmente pra ela, tá? Ou seja, você tem que treinar muito, fazer muitos simulados antes pra ter já uma familiaridade completa sobre como que é o exame, tá? Você tem que, cada vez que você faz um simulado, melhorar o seu tempo, tá? Eu chamo isso de time management, que é gerenciamento do tempo, tá? Então, cada vez mais você tem que conseguir um tempo melhor, tá? Um tempo melhor. Na parte da redação, são duas redações pra você fazer em uma hora. Então, você tem que deixar pelo menos uns 5 minutos pra reler a sua redação antes de entregar, tá? A parte de listening, ela tem 30 minutos de duração. Então, você tem que treinar também, não apenas o listening, você tem que treinar concentração. Porque quem hoje em dia, vamos falar a verdade, quem hoje em dia consegue ficar ouvindo, né? Um programa de TV ou uma live, né? Até uma coisa que a gente gosta no YouTube, mas por 30 minutos sem fazer nada, só olhando. A gente não consegue, né? A gente tá sempre multitasking, né? Que é o quê? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Enquanto você tá ouvindo, né? Você tá lá no Facebook, você tá lá respondendo e-mail, você tá mexendo no celular, você tá comendo, né? Você tá sempre fazendo alguma coisa, escrevendo, anotando. No IELTS, não. Você tem que ficar 30 minutos ouvindo o áudio, né? E depois eles te dão 10 minutos pra você responder as questões, tá? Então, isso exige foco, isso exige concentração. E é muito difícil hoje em dia. Consegue fazer isso quem faz meditação, quem faz yoga, né? Mas se eu falo isso pra meus alunos, eu sou uma pessoa louca, né? Se eu falo, olha, se eu coloco lá no curso, né? Na grade do curso, né? Você tem que fazer meditação todos os dias. Eu só falo que eu sou maluca. Então, você tem que treinar por conta própria, de alguma maneira, essa habilidade, tá? De se manter concentrado. Senão, você não consegue. Você tá fazendo, você tá ouvindo o CD do listening no dia da prova e a mente vai longe. Quando você vê, você tá na praia. Tá pensando sobre alguma coisa que você vai fazer depois do exame ou no final de semana, tá? Então, é muito importante trabalhar essa questão da concentração, tá? O que mais? O reading. O reading, ele tem 40 questões, uma hora pra responder. Então, também exige muito treinamento, tá? Tem uma técnica que é bem utilizada pras pessoas irem bem no listening, desculpa, no reading, que é a técnica do skin scanning, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a de não ler o texto inteiro, porque não dá tempo e os textos são enormes. Então, você lê as perguntas, tá? Lê as perguntas e aí busca direto aquela resposta no texto. Como é que você vai buscar? Se ele tá perguntando o nome, qual o nome do cientista que inventou a vacina tal, 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 né? Você vai rapidamente, assim, ó, com o olhar de águia, passar pelo texto procurando um nome, né? E aí, quando você achar o nome, aí você lê aquela linha ou aquele parágrafo pra ter certeza que é o nome da pessoa que você tá procurando, né? Pode ter mais de um nome no texto, tá? Então, é essa técnica, tá? Você lê rapidamente buscando uma formação específica, tá? Você não vai ler o texto inteiro como quem tá lendo um jornal, ali, enfim, não dá tempo, tá? Ok? Tá? Bom, no meu curso eu dou várias dicas, tem vários vídeos, não vou me estender muito aqui também, senão a gente não termina hoje, tá? Mas, enfim, o IELTS, ele trabalha todas as habilidades, então a parte de leitura, a parte de escrita através das redações, tá? É super importante você treinar as redações com um professor, de preferência especialista em IELTS, pra que conheça o formato da redação do IELTS, pra te mostrar o que que tá certo, o que que tá errado, onde você pode melhorar, tá? O que mais? O speaking, né? A sessão de speaking, ela tem 15 minutos de duração, é só você e o examinador, então fica tranquilo, não é como o TOEFL, né, que você faz com um monte de gente, por exemplo, na sala. É só você e ele, então é bem mais fácil de lidar, tá? Ele é dividido em três partes, a sessão do speaking, tá? No meu curso a gente pratica bastante a sessão de speaking também. Bom, é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida específica sobre o IELTS ou a gente pode falar agora um pouquinho mais sobre o Canadá? Deixa eu ver se eu consigo, eu não tô conseguindo ver as perguntas, deixa eu ver se eu consigo agora. Pera aí, antes eu não tava conseguindo. Ah, agora acho que eu consigo, pera aí. Agora eu tô vendo. Ai, que bom. Hello, Henrique. Hello, Rodrigo, Fernanda, Kennedy. Hello, Wesley. Hello, Wagner. Oi, Ana, Camila, Léo. Sim, Léo, é obrigatório, tem inglês, sim, claro. Hello, Rafael. Qual que é a sua pergunta? Não vi essa pergunta. Hello. Hello, Fernando. Qual que é mais fácil? Ai, eu tô Tófio. Todo mundo pergunta isso, né? Então, ó lá. Eu acho que os dois têm o mesmo grau de dificuldade, tá? A diferença é que o Tófio, você faz o speaking numa sala com outras pessoas e você não faz diretamente com o examinador, você faz com o computador, tá? Então, assim, eu acho o IELTS mais fácil nesse aspecto, né? Você tem uma pessoa na sua frente te perguntando coisas da sua vida, de onde você mora, onde você trabalha, né? De onde você é, me descreva a sua cidade natal, onde você nasceu. Então, eu acho mais fácil, tá? O IELTS do que o Tófio. All right? Ok? Ó, o Vinícius tá perguntando se o período inteiro da prova é todo de uma vez ou se tem um break no meio da prova. Vinícius, é tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Não dá... Assim, você pode pedir pra sair, pra tomar uma água, pra ir no banheiro, enfim. Mas aí você vai perder tempo do exame, tá? Então, é aconselhável que não saia, ok? E não tem parada, tá? Só o speaking. O speaking é feito separadamente. Então, normalmente o speaking é feito de manhã e as outras habilidades à tarde. Então, aí você tem um intervalo, claro, pra almoçar, pra sair da instituição onde você vai fazer o exame, né? Outra coisa, se você tiver a oportunidade de vir pro Canadá, faz o exame aqui. Por que que eu falo isso? Eu já... Assim, eu sempre recebo feedback dos alunos, né? Quando eles fazem o exame, né? Eles saem e já me mandam mensagem no WhatsApp pra dizer como foram. E a maioria reporta que os examinadores do Canadá, talvez por estarem mais acostumados a lidarem com pessoas do mundo inteiro, né? Tem muito chinês, muito irlandês, muito indiano, coreano, japonês, que faz o exame aqui, né? Então, talvez por isso que eles estarem acostumados com sotaques diferentes, eles sejam mais generosos na nota, tá? Do que os brasileiros, ok? Então, é uma dica boa aí pra vocês. Então, quem tiver a oportunidade de fazer o Canadá, faz no Canadá. Juliana, pra quem é dentista, também tem que fazer essa prova pra todo mundo, né? Todo mundo que quer estudar, tem que fazer, porque senão não é aceito na faculdade, na universidade. Ou todo mundo que quer, e todo mundo que quer imigrar, tá? Porque é um pré-requisito, tá? Tem vários pré-requisitos, né? Mas é um dos pré-requisitos mais importantes do processo de imigração. Alright? Ok? Tá? Ó, o Wagner tá perguntando se eu ofereci algum tipo de consultoria. Ó lá, Wagner. Pra imigração, não, tá? Pra imigração, você tem que contratar um consultor de imigração que seja registrado pelo governo canadense, ou seja, que tem autorização, tá? Pra analisar o seu perfil, analisar o seu caso, te dizer qual o melhor caminho. Hoje, no Canadá, tem vários programas de imigração, tá? Então, tem gente do mundo inteiro pra cá, tá? E os indianos, os pacotanenses, estão vindo em peso, tá? E o Brasil, ele tá em quinto lugar, né? Eu acho que só não vem mais brasileiro por falta de conhecimento, porque as pessoas não sabem, né? Que existe. Mas, por exemplo, você anda na rua, eu desci aqui um pouco, né? Vinte minutinhos, dei uma descidinha, tudo. Nossa, já ouvi o povo falando português, né? Então, assim, tem muito brasileiro. Mas poderia ter mais, né? Se as pessoas soubessem mais sobre esse programa. E o meu objetivo foi realmente divulgar o programa, né? E, claro, falar do meu preparatório do IELTS, né? Que é o meu curso do IELTS. Eu sou professora de inglês. Alright? Ok? Pra quem não conhece meu canal do YouTube, vai lá conhecer, assistir algumas aulas, tá bom? Olha lá. O Anderson, ele tá perguntando sobre a área de tecnologia de informação. Anderson, essa área é a melhor área aqui no Canadá. É a área que paga mais. Ó, você tem uma ideia? Essa área é tão, assim, tem tanta demanda. As empresas querem tanto que eu fiquei uma época numa incubadora, desenvolvendo a minha plataforma de e-learning do meu curso. E lá tem uma escola só de TI dentro da incubadora, no mesmo prédio, né? Eles dividem o escritório, porque lá é enorme. E eu achava incrível. Eles abriam curso a cada dois meses, né? Então, era um curso rápido, um curso de dois meses. E o curso era full time, né? O dia inteiro, né? Você ficava lá o dia inteiro aprendendo a fazer programação, aprendendo a fazer um monte de coisa. No final do curso, eles faziam um coquetel, uma festa, lá dentro mesmo da escola e da incubadora, né? Aí eu sempre participava, porque como eu tava lá, né? Eu era convidada. E na festa, eles apresentavam os formandos pro RH das empresas. Os convidados todos eram do RH das empresas. Que tavam lá pra contratar molecada de 18, 19 anos, que tinha feito um curso de dois meses, com salário inicial de dois mil dólares. Meu, aonde no Brasil tem salário inicial pra quem tem 18 anos por dois mil dólares? Né? Então, assim, eu fiquei de boca aberta. Falei assim, nossa, olha isso, a galera estudou dois meses, né? Saiu da escola, estudou dois meses e já se qualificou e já começou. E tá super bem empregado e aí, né? Faz carreira dentro das empresas, né? E o salário vai subindo. Salário de TI, ele pode chegar a 80 mil dólares, 100 mil dólares por ano, facilmente. Tá? Inclusive, foi lançado essa semana um novo programa do governo canadense, que é justamente pra facilitar a emissão de vistos de trabalho, tá? E um dos requisitos é o salário, tá? Tem que ter um salário aí na faixa de 80 mil por ano, tá? Quem vai conseguir, com certeza, é o pessoal da área de TI, tá? A área de TI, área de animação em 3D, área de game, é essa área, tá? É essa área, ok? E isso pro Canadá inteiro, principalmente Vancouver e Toronto, tá? Vancouver tem também a área cinematográfica. Vancouver é a Hollywood daqui do Canadá, né? Há, inclusive, muitos filmes que são gravados em Hollywood, que a gente acha que é gravado em Hollywood e, na verdade, não é gravado aqui, né? Eu comentei com os meus alunos que teve um dia que eu abri aqui a janela da sala do prédio e tava uma galera filmando lá embaixo, ação, não sei o quê. Eu falei, gente, que legal, que filme é esse? Aí eu fui perguntar, era uma série do Netflix que vai sair bem legal, bem legal. Começa a reparar nos filmes, assim, tem muito filme que é filmado em Vancouver, tá? E aí tem a Vancouver Film School, tem várias. A VanArts, se eu não me engano, acho que oferece cinema, não tenho certeza. Mas, enfim, tem várias aqui, tá? Muito curso de make-up, de maquiagem, pra quem vai trabalhar com cinema também. Então, aprender a fazer aqueles efeitos de maquiagem especial, né? Que parece que a pessoa tá machucada, ou que tem uma cicatriz, né? Ou não é um monstro, ou um super-herói. Bem legal, né? Muito legal, né? Anderson, ó, curso na área de tecnologia da informação com permissão de trabalho, tem vários, aliás, todos, né? Lembrando, gente, todo curso superior, o que que é o curso superior? Co-op, tá? Que é aquele que eu falei de dois anos em escola privada, que precisa de 5.5 no IELTS, cursos universitários, que já precisa, de bacharelado, por exemplo, que precisa de 6, 6.5 pra entrar, tá? Então, todos esses cursos dão direito a trabalho, tá bom? Ok? Ah, desculpa, tô metendo o dedão aqui na câmera, né? É que eu tô tentando ver as perguntas. Parou aqui no Anderson, eu não consigo ver mais nenhum, né? Porque tem um monte, né? Ó, o Rodrigo tá perguntando se tem a opção de fazer a prova no Brasil, o IELTS. Tem sim, Rodrigo. Você vai entrar no site ielts.org, tá? Que é o site oficial do IELTS, do exame, tá? E você vai ver se tem na sua cidade. É provável que não tenha, tá? Tem em poucas cidades, normalmente nas capitais só, tá? E aí você vai ver em qual cidade tem. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Inclusive no Brasil, você vai ver qual cidade você quer fazer e vai marcar o seu exame ali, tá? Eu não recomendo que marque o exame sem ter feito o preparatório antes, ok? Tá? Por quê? Porque o exame é caro, né? Então, você não vai ficar fazendo quatro, cinco, seis vezes e queimando dinheiro, tá? Então, faz quando tiver 100% preparado, tá? Tá arrasando no simulado, tá indo super bem, ok? Tá? Layna, quais os processos pra ir pro Canadá? Tem, acho que se não me engano, 50 processos diferentes. Então, não tenho tempo pra falar de todos aqui, tá? Então, o que eu recomendo é que você assista a série de vídeos que eu fiz, tá? No vídeo 3, no vídeo 2, eu falo como faz pra ir pra estudar. É a maneira mais fácil, tá? No vídeo 3, eu entrevisto uma consultora de imigração e ela fala do processo federal, do Express Entry, ok? E no vídeo 4, na minha opinião, o vídeo 4 é o mais importante porque eu resumo tudo numa apresentação no PowerPoint por escrito pra quem, assim, ainda não entendeu, né? Viu os vídeos, ainda não entendeu, ainda ficou com dúvida. Então, o vídeo 4, eu acho que mata todas as dúvidas, né? Porque tá escrito, quando tá escrito, parece que o cérebro memoriza melhor, né? E aí, você consegue anotar também ou tirar print screen, enfim, né? Eu acho que o vídeo 4 sana todas as dúvidas, tá? E ele dá bem, assim, o passo a passo, tá bom? Então, assiste o vídeo 4, ok? Tá? Ó, a Adriane tá perguntando quais são as expectativas para as próximas chamadas. Se eu acredito que as notas continuaram, são relativamente baixas, tá? Então, vamos entender isso. O que que tá acontecendo? O Express Entry começou em janeiro de 2005, tá? É um sistema de pontuação, ou seja, é chamado, recebe o ITA. O que que é o ITA? O ITA é o Invitation to Apply, que é o convite pra você imigrar, digamos assim, né? Aplicar pra imigração. Esse ITA, ou seja, esse convite, né? Ele é dado pra quem tem mais pontos. Então, pro topo da pirâmide, quem tem mais pontos no sistema, no ranking, né? De pontuação, né? Quando começou em 2005, a pontuação tava absurda, tava lá em cima, né? E aí, todo mundo pensava, putz, nunca vou ser chamado, eu tenho 400 pontos, né? Tão chamando quem tem 800, 700, nunca vai chegar a minha vez, né? Enfim, chegou. Chegou, chegou a vez, chegou a vez de todo mundo, porque a pontuação começou a baixar, 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 ou seja, já chamaram todo mundo que tava com a pontuação alta e agora eles tão chamando o pessoal que tá com 415, 412. O recorde foi 412, tá? Foi a nota mais baixa. Então, assim, muita gente foi chamada, né? Eu não tenho dados oficiais, mas eu cheguei a ler que esse ano já foram chamadas, já foram convidadas mais pessoas do que o ano passado, o ano inteiro. Então, a gente tá na metade do ano e já chamaram mais pessoas do que o ano passado inteiro. Não sei se é oficial essa informação, mas realmente é essa sensação que dá pra gente, quem tá acompanhando desde o início, tá? Que tá cada vez, assim, mais ágil, né? E cada vez mais abrangente, chamando mais pessoas, tá? Então, em termos de expectativa, o que que isso espera? Isso espera que agora suba um pouquinho a pontuação. Por quê? Porque agora eles vão dar pontos também pra quem tem francês, né? Eu recebo muita mensagem, muita mensagem de estrangeiros que falam francês. Então, vocês que são estrangeiros, você manda uma mensagem em francês que eu respondo desculpa, eu não falo francês e não posso ajudar vocês. Desculpem, tá? Procurem um consultor de imigração que fale francês, por favor, né? Digita aí no Google, consultor de imigração Montreal, por exemplo, né? Montreal, se fala francês, né? Com certeza vai aparecer um monte, né? Bom, então, a boa notícia é que quem fala francês agora vai receber pontos adicionais, e quem tem parente no Canadá, parente que eu falo assim, irmão, irmã, parente próximo, no Canadá, como residente permanente, vai receber também pontuação extra. Então, como essas pessoas que têm isso vão subir no ranking, então, a expectativa é que as notas de corte aumentem um pouco, mas depois que essas pessoas forem chamadas e saírem do pool, aí volte a cair. Tá bom, Adriele? Alright? Ok? Olha lá, o Rodrigo tá falando que ele mora no Espírito Santo, né? E perguntando se você consegue fazer a prova lá, ou se tem que ir pra outro estado. Você vai ter que olhar lá no site do IELTS, tá bom? Pra saber se tem na sua cidade, né? Ou se somente em outro estado, ok? Tá? Ana, sim, enfermeiro também, tem que fazer. Ó a pergunta do Jonathan, vocês provideciam tudo, passagem, hospedagem? Jonathan, eu sou professora de inglês, eu não sou coiote, que é, sei lá, acho que é o nome, né, de quem leva as pessoas pra emigrar pra outro país, ilegalmente, né? Então, não, a resposta é não, de jeito nenhum. Tá bom? De jeito nenhum, tá? Você que é responsável pelo seu programa de imigração, se você quer emigrar, tá? Então, o meu conselho é, contrate um consultor de imigração, pra te assessorar, ou se você quiser fazer por conta própria, você faz por conta própria. É perfeitamente possível fazer por conta própria, tá bom? Tá? Não existe isso, se alguém te oferecer acomodação, passagem, esquece, tá? Isso não existe. Ok? Camila, eu tô em Vancouver. Edival, se na construção tem oportunidades? Tem, tem muitas oportunidades, tá? Também na, pra carpinteiro também tem muitas oportunidades, tá? Encontrei um amigo meu irlandês esse final de semana, ele é carpinteiro aqui, nossa, falou pra mim, ah, eu acabei de chegar de Las Vegas, tava no UFC. Olha isso, hein? O carpinteiro ganha-veia aqui, hein? E tem um outro carpinteiro, também irlandês, que eu entrevistei na minha página lá do YouTube. Dá uma lida lá, dá uma olhada. Ó, o Michael tá perguntando o seguinte, ele gostaria de imigrar com a família dele, né? E pra trabalhar. Qual a prova do IELTS que eu devo fazer? Tá? Então, no seu caso, Michael, se você não quer estudar, nem você, nem a sua esposa, então vocês vão ter que fazer o IELTS General, tá? Que é especificamente pra quem vem pra trabalhar, que é o de imigração. Tá bom? Tá? O IELTS General, você vai ter que tirar no mínimo seis, ok? Pra ser elegível pro programa, né? Se for o federal, tá? Que mais? Você vai ter que validar os seus diplomas também, tem uma lista lá de pré-requisitos no site do governo, tá bom? Mas você lembra disso, tá? IELTS General. E quem vai fazer college, quem vai fazer universidade, faz o IELTS Academic, alright? Ok? Eles são pouca coisa de diferença, tá? É mais na parte de redação, tá? Enquanto o General, a primeira redação você escreve uma carta, no Academic, que é o que, pra quem vai estudar, na primeira redação é um gráfico, e aí você tem que descrever aquele gráfico, tá? Então, no meu curso eu ensino como que faz pra descrever gráfico, mas essa aula tem também no canal do YouTube, tá? Ok? Gente, é prática, é prática, tá? Então, o aluno que é básico, 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 ele consegue sim fazer o curso, tá? Por quê? Porque eu não meto de cara um simulado do IELTS, tá? O curso começa do básico. Então, o aluno que nunca estudou inglês na vida, ele vai começar do módulo 1, ou aquele que estudou há mil anos atrás, tá? Não lembra mais, sou na época da escola, ele vai começar do módulo 1, tá? O módulo 1 é bem facinho, é bem facinho. Eu trabalho o vocabulário, eu trabalho a pronúncia, ok? Já o módulo 2, ele é um grammar, ele é todo de grammar, tá? Então, quem não gosta de grammar, relaxa, porque eu explico de maneira rápida, prática e objetiva, sem enrolação, tá? Então, você vai entender, ok? Te garanto, você vai entender, porque eu vou direto ao ponto, tá? E aí você vai fazer os exercícios e no final tem sempre um game com música pra você dar uma relaxada, tá bom? Então, quem já tem um nível intermediário, por exemplo, já pode começar do módulo 2, não precisa fazer o módulo 1, tá? E quem já tem o nível avançado, até pode já começar do módulo 3, que é o módulo do IELTS, mas eu não recomendo. Eu recomendo que faça o grammar review primeiro, tá? Que é um módulo de gramática. Por quê? Porque, assim, é nítido na hora que eu vou corrigir a redação. É nítido. Quem faz o grammar review vai melhor na redação do que quem não faz. Quem não faz, faz aquela redação toda cheia de erro, aí eu tenho que ficar corrigindo e aí não adianta, eu acabo mandando de volta pro módulo 2, tá? Então, se você tem inglês basicão, começa pelo módulo 1. Se você tem inglês já intermediário, pré-intermediário, avançado, começa do 2, tá? E o módulo 3 é só sobre o IELTS, aí o bicho pega. Gente, eu vou abrir um pouquinho aqui a persiana, que acho que tá ficando um pouquinho escuro, não tá? Melhorou? Ou ainda tá escuro? Acho que melhorou, né? Melhorou? Ó, tem alguém perguntando aqui se é necessário o visto, tirar o visto no Brasil antes de vir pro Canadá. Sim, tá? Como é que funciona o visto? Quem vem pra turismo, tá? Quem vem pra turismo tem que tirar o visto, tá? Pode tirar diretamente no site do consulado, tá? Que é online, tem que preencher um monte de documento, da upload lá, tá? Pra eles analisarem e te mandar, e te tirem o visto, ok? Lembrando que visto de turismo você não pode trabalhar, de jeito nenhum, tá? Não adianta falar, ah, não pode nem fazer um biquinho, um negocinho. Não pode, não pode, ponto final. Tá? Se te pegaram, você tá lascado, te manda embora, você nunca mais volta, nunca mais pode voltar. Tá? Então, não pode, tá? Hoje em dia, é possível tirar o visto de turista eletronicamente se você já tem um visto americano. Então, se você já tem um visto americano válido e também, ou já teve um visto canadense, tá? Então, você consegue tirar ele eletronicamente. Daí, se eu não me engano, é no mesmo dia, se chama ETA, tá? No mesmo dia, você consegue tirar, tá? E custa só 7 dólares, olha que fácil, né? Tranquilíssimo. Então, quem tem visto americano, nossa, maravilha, né? Consegue tirar o visto de turismo rapidinho. Se eu não me engano, é tudo no mesmo dia. E aí, já fica pronto. Já que não tem nenhum visto, aí tem que passar pelo consulado, aí demora um pouquinho mais, tá? E lembrando que o visto de turismo não te dá permissão de trabalhar, tá? O outro visto é o visto de estudo. O visto de estudo, esse sim, dá permissão pra estudar e trabalhar, tá? Tanto pra você, quanto pra esposa ou pro marido, tá? E o que mais? São esses dois os vistos, né? Mais solicitados, né? Tem outros, né? Mas são esses os mais solicitados, tá bom? E tem que tirar do Brasil, tá bom? Gente, tem muita pergunta aqui, não vou conseguir fazer tudo. Ó, tem duas, duas, três pessoas perguntando quanto custa o IELTS, o exame. O exame custa 800 reais, tá? Então, não fica queimando dinheiro fazendo várias vezes, tá? É preferível você fazer um preparatório bem feito, tá? Estudar bem, fazer muito simulado e quando tiver pronto... Quando eu falar, você tá pronto, pode marcar. Aí você vai lá e marca e faz, tá bom? Tá? E é bom também ser realista. Então, eu sempre falo pro aluno, ó, eu acho que você vai tirar tanto, tá? Então, por exemplo, na redação, eu corrijo a redação, eu sempre dou uma nota, tá? Porque é importante ser realista, né? Senão você vai lá esperando que vai ter aluno que vai esperando tirar nove, né? Gente, é quase impossível tirar nove no IELTS, assim. Não conheço nenhum caso de pessoas que tiraram nove, assim. É muito raro, assim, um overall nove, tá? Ai, tem alguém perguntando aqui se tem churrascaria brasileira pra trabalhar. Tem sim, tem uma aqui do lado de casa, chamada Rio. Tem. Gente, tem muito restaurante de brasileiro, né? Muita... Ó, tem um centro comunitário aqui do lado de casa, que tem esportes, né? Não sei o quê. Eu tava vendo lá os cartazes das aulas, vai ter agora capoeira, zumba, né? Então, assim, tem uma academia de jiu-jitsu, né? Que se chama Brasil. Então, assim, brasileiro tem todo lugar, né? Então, se você quer trabalhar com brasileiros, né? Eu acredito que seja bem fácil, né? É só você entrar em contato com os grupos de brasileiros, né? Que existem em cada cidade, né? Carpinteiro. Paulo, se você fala inglês, assiste o vídeo que eu fiz entrevistando um carpinteiro aqui no Canadá. Muito legal. Não, e assim, no Brasil, o cara tem que ralar muito, né? Pra conseguir um bom salário, né? E aqui não, né? Aqui é o contrário. As pessoas ficam se matando, querendo carpinteiro. Teve uma colega que pôs um post esses dias dizendo que ela precisou de um serviço na casa dela. E eu não lembro do que que era. Instalar alguma coisa, colocar alguma coisa. E o cara falou que por 200 dólares ele não saia de casa. Que nem seria você ficar uma hora lá na casa dela. Por 200 dólares ele não saia de casa. Né? Gustavo, pra achar meu canal do YouTube, é só digitar meu nome. Katia Juca. Tá bom? Lá no YouTube, né? Ok? Carita! Olá, você e seu exposto estão com 401 pontos no YouTube. Ai, eu acho que sou eu que tô escurecendo aqui, sabia? Então, vocês têm chance, sim. Pelo EE, ele não sei se vai chegar em 400, tá? Mas, com certeza, pelo... Deixa eu ver se eu consigo dar uma clareada aqui, ó. Mas, com certeza, pela província de Ontário. Vocês não consideram a província de Ontário? A província de Ontário, eles estão chamando todo mundo que tem acima de 400 pontos. Eu acho uma boa, né? Ontário é onde fica Toronto. Pô, morar em Toronto, uma cidade igual Nova York. Tá do lado ali, Chicago, Nova York, Montreal. Toda cidade grande, né? O único problema de Toronto é o inverno. Se você... Ou o verão, se você não gosta de calor, né? Porque Toronto é igual Nova York, igual Chicago. São extremos, né? Então, no verão faz 35 graus e no inverno faz menos 10, né? Então, se prepara, né? Mas... Ah, eu iria pela província, sem dúvida. Se eu tivesse... Né? Se eu fosse você com 401 pontos, eu não hesitava, não. Eu ia pela província. Ah, você já tá no processo de Ontário. Ah, então, tranquilo. Vamos te chamar rapidinho. Ah, gente, peraí, ó. Tem umas opções aqui no iPhone. Eu quero ver as respostas. Coloca o dedo aqui. Muda a cor. Olá. Eu peço desculpas pra quem eu não respondi sobre profissões específicas, tá? Teve gente que perguntou sobre enfermagem, sobre operação de máquinas. Porque cada profissão... Ó, tem oportunidade pra todas as profissões. Isso eu não tenho dúvida, tá? Agora, cada profissão tem, óbvio, as suas regras, né? Então, por exemplo, pra professor. Quem quer ser professor? Se for professor de escola, de criança, ele tem que ter licença, né? Essa licença se tira na província. Cada província tem uma regra, né? Então, não adianta eu falar da regra de uma província, sendo que tem várias províncias. Talvez você quiser ser professor em outra província, né? Tem gente que perguntou da área de enfermagem, tá? A área de enfermagem é uma área regulamentada. Então, é uma área difícil, tá? Não vou mentir. É uma área difícil de trabalhar, de reconhecer o diploma e trabalhar na área, tá? Área médica também. Área de saúde, em geral, né? Então, é provável que você tenha que fazer várias matérias aqui. É provável que você tenha que fazer, enfim, um processo mais demorado, mais longo, tá? Agora, se você é de uma profissão que não é regulamentada, como administração de empresa, marketing, enfim, funções, assim, que trabalha normalmente em escritório, aí é muito rápido, né? Pra você ter uma ideia, a validação do diploma pra essas áreas leva 20 dias, né? Você entra no site da WES, que é a instituição canadense que valida os diplomas, né? Você manda no envelope o seu diploma, o seu histórico escolar, né? E aí, em 20 dias, eles te devolvem isso validado com validade no Canadá, tá? E esse, aliás, é um dos pré-requisitos pra você entrar, pra você fazer o cadastro no Express Entry. Pra fazer o cadastro, você tem que ter duas coisas que não pode faltar. Uma é o IELTS, porque vai chegar lá um campo que você vai ter que preencher que pede a nota do IELTS, tá? Então, se você não fez, lascou, tá? Dá pra fazer simulação, né? Então, vou colocar lá as... Ah, vamos ver quantos pontos eu teria se eu tirasse 6. Vamos ver quantos pontos eu teria se eu tirasse 5,5... Então, 7, né? 5,5 não pode. Enfim, dá pra fazer simulação. Mas na hora do vamos ver de preencher de verdade pra mandar, né? Tem que ter o número do certificado. Eles pedem o número do certificado, tá? Então, não adianta dar um de malandrinho, não. Tem que ter o certificado mesmo, tá? E a outra coisa que eles pedem na hora de preencher o formulário é o número da validação do diploma, tá? Então, pra ver que o seu diploma realmente é válido, tá bom? Tá? Então, essas duas... E o diploma normalmente leva 20 dias. A não ser que a sua profissão seja uma das profissões engolamentadas que é tudo mais difícil, tá? Espero que não seja. Se for, sinceramente, a não ser que você esteja apaixonado pela sua profissão, você fala, não, eu não quero mudar de profissão, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, ela é da área de contabilidade e ela ama e ela quer continuar na área de contabilidade. Então, ela tá fazendo um curso de... Ela é formada no Brasil em Contabilidade, veio pra cá e tá fazendo agora um college, uma universidade na área de contabilidade, de novo, né? Vai ser duas faculdades. Porém, lembra que é tudo diferente, porque é contabilidade caradense, né? Então, são regras diferentes, impostos diferentes. E ela vai ter... Aí depois ainda tem que fazer alguma coisa. Eu tava me explicando lá, acho que um exame final, uma preparação, alguma coisa ainda, tá? Mas também vai ganhar muito bem, né? Quando se formar. Nossa! Vai ganhar muito bem, muito bem. Olha aí, eu com o meu dedão já, colocando aqui. Né? Ó, a Grazi tá perguntando o processo leva quanto tempo. Ó, normalmente, depois que você recebe o ITA, né? Você tem, acho que, 60 dias pra mandar toda a documentação, tá? E aí, depois desses 60 dias, não passa de seis meses. Então, é muito rápido, muito rápido. Ah, e aí, lembra que eu falei de um programa que liberaram essa semana? Criaram essa semana, né? Se chama Global Talent, se eu não me engano. Esse programa, eles estão prometendo que vai ser em 10 dias. Meu Deus do céu. Só que é aquele que você tem que ter uma oferta de emprego com salário superior a 80 mil. Então, esse aí é mais difícil, né? Não é pra todo mundo. Se não, já viu só todo mundo. Ia vir em 10 dias e ia ganhar 80 mil dólares por ano. Olha, tem o Jax aqui, que é um doctor. Então, pra doctor, eu acho complicado, viu? No vídeo 3, a gente fala de um casal, tá? Que são cirurgiões, vieram pra cá com três filhos pequenos. Eles foram muito corajosos. Se eu não me engano, de Alagoas. Vieram com três filhos pequenos. E eles me contaram a história deles. Conheci eles pessoalmente. Ai, gente, soltando a minha cara agora. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Agora, arrumar aqui. Pronto. Então, eles vieram com três filhos pequenos. E eles me contaram que, na verdade, assim, o plano deles era vir lá pra frente, né? E aí, o consultor financeiro deles falou, olha, se vocês não forem agora pro Canadá, vocês não vão mais. Eles, por quê? Porque o real está desvalorizando o dinheiro de vocês. O que vocês guardaram vai virar pó. E eles se assustaram e vieram. Vieram, assim, vieram. Era no meio do ano. Pegaram as crianças, tiraram a escola e vieram. E já estão todos com o PR. O casal e os filhos já estão com o PR. Com a residência permanente. Então, deu super certo pra eles. Deu tudo certo. E sabe o que eu percebi? Que dá certo pra quem tem convicção que vai dar certo. Sabia? Quem é pessimista, não sei o quê. A gente projeta, né, ao nosso redor, aquilo que a nossa mente produz. Então, quem é pessimista nem começa, né? Já em primeiro lugar. Já se auto-boicota. Já fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo pra estudar inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Ah, mas isso aí é pra quem é jovem. Ah, mas isso aí é pra quem é jovem. Desculpas, né? A clássica é eu não tenho dinheiro, né? A pessoa, óbvio, não vai vender o próprio carro. Não vai fazer uma economia. Não vai vender nada do que tem pra atingir aquele objetivo, né? Ela prefere dar essa desculpa do, ah, eu não tenho dinheiro. Não vai vender a moto, óbvio, né? Enfim, né? Então, já começa por aí. A filtragem, né? Então, quem realmente chega lá é aquela pessoa que tem a mente positiva. Que já projeta a realidade dela, né? As coisas acontecem com a gente conforme a gente vai projetando, né? O universo entende dessa maneira. Tudo que você projeta é o que você quer, né? Ele entende que é o que você quer. Então, se você projeta uma coisa boa, vai acontecer uma coisa boa. Se você projeta uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim, né? Então, você tem que projetar que você já tá lá, já se vê lá, enfim. Diariamente isso, diariamente, né? E esse casal, ele era assim. E eles falavam... Eu conheci eles em Vancouver, antes de eles se mudarem pra Toronto. E eles riam, assim. Quem tava de fora tava preocupado, assim. Meu Deus! Né? Vieram pra cá com três crianças pequenas. Né? Como é que vai ser? Não sei o que lá. Né? Estão no processo de imigração. Mas será que vão conseguir? Porque não tem... Porque são cirurgiões. É mais difícil. Né? E eles rindo. Eles tranquilos. Não, vai dar tudo certo. Não, já deu certo. Não sei o que. E deu mesmo. Tem tempo recorde. Eu nunca vi uma história como essa. Acho que em um ano eles já estavam com o PR, né? E a consultora de imigração fala desse casal, desse caso específico, no vídeo três da série de vídeos. Dá uma olhada. É bem legal. Tá? Você que é médico, né? Você que é enfermeira, tá? Não deixem de assistir. Ok? Ó, o Arthur tá perguntando qual o valor do meu curso de inglês. Meu curso de inglês, ele tá custando 12 parcelas de R$190, Arthur, tá? Acompanhe a série de vídeos. No último vídeo, eu falo bastante do curso, tá? E aí eu explico direitinho como é o curso, tá? Toda quarta-feira tem masterclass ao vivo, tá? Dentro do meu grupo do Facebook, que é exclusivo pra alunos. E aí são tão legais as masterclasses, porque aí todo mundo participa, todo mundo faz pergunta, né? É bem legal. Bem legal, né? Há umas semanas atrás, eu fiz uma live no aquário aqui de Vancouver, pra gente fazer a masterclass, pra gente fazer uma aula, né? Então eu falei pros alunos, assiste a live lá no aquário, eu filmei os golfinhos, enfim. Eles falam que não é golfinho, que é, como é que é? É killer whale, não, que é whale, né? Que é baleia, né? Mas assim, parece um golfinho. E aí eu falei, a gente vai falar sobre esse assunto na aula. Então tem que assistir a live, né? Então foi mó legal, né? Eu lá esperando os golfinhos entrarem em ação, os alunos também esperando. E aí na aula eu falei, então o tema da aula de hoje vai ser sobre o aquário, né? Eu quero saber se vocês acham que é ético capturar animais do seu ambiente natural e levar pra aquários, pra zoológico. E aí rolou uma discussão bem legal, cada um foi dando sua opinião, né? Enfim, eu gosto muito das masterclasses, porque os alunos participam muito e eles mesmos me dão sugestões, né? Do que eles gostariam que eu abordasse nas aulas, né? E eu entrevisto estrangeiros também, é bem legal. Marco, eu vou te dar o link de inscrição do curso, tá bom? Aí se você quiser assistir o vídeo explicativo, tudo tá tudo lá, tá bom? É www.catiajuca.com.br barra inscrições, tá? Olha que fácil, tá? Inscrições, tá bom? E esse curso ele tá com vários bônus e tá com um desconto de 82%, tá? Então aproveita, porque ele vai ficar disponível aí em poucos dias, tá? Jennifer, mesma coisa, tá? Vai nesse link que eu falei, tá bom? Henrique, se você tiver aí ainda, digita pra eles, tá? www.catiajuca.com.br barra inscrições, tá? Assiste o vídeo antes, tá? Ele explica bem como é o curso, ok? Alright! Ó, o Henrique tá pedindo aqui pra eu falar da oferta do curso, o Henrique é meu assistente, né? Então, o curso ele tá com vários bônus, tá? Nossa, são tantos que eu nem lembro de cabeça, me ajuda Henrique, são sete bônus, se eu não me engano. Então, ó, tem o grupo do Face, que é um grupo fechado só pra alunos, tem as masterclasses ao vivo toda quarta-feira, à noite, tem o WhatsApp, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pra tirar dúvidas de inglês a hora que quiser. Ai, tem tanta coisa que eu não lembro. Entra lá no www.catiajuca.com.br barra inscrições e dá uma olhada, tem lá todos os bônus, tá? E teve um que eu criei depois, que foi numa live que eu fiz, que eu falei, ah, eu vou criar isso de bônus e colocar lá. E eu botei lá dentro da plataforma também, mas não tá na divulgação, que é o quê? Um Job Interview Guide. Quer dizer, é um guia pra fazer entrevista de inglês. Então, eu explico, eu mostro as perguntas mais comuns, né, que caem nas entrevistas de inglês e como seria a forma correta de responder essas perguntas. Em inglês, óbvio, né? Então, você fica nervoso, você dá aquela decorada básica, pelo menos pra se sair bem na entrevista, tá? Alright. É, cara, e tá, Vancouver é linda, né? Ela falou que ela tinha preferência por Vancouver, né? Mas que Toronto também. Ó, mas ó, fica de conforto pra você, Toronto é muito mais barato que Vancouver. Vancouver é a cidade mais cara do Canadá, né? Então, eu leio, assim, eu pago caro aqui no aluguel. E aí, eu leio, assim, quanto custa em outros lugares, de boca aberta. Eu falo, nossa, três vezes menos, quatro vezes menos, né? Ó, o Gustavo tá perguntando se empreender no Canadá é mais difícil. Não, Gustavo, é muito mais fácil, tá? Por quê? Porque não tem burocracia. Você abre empresa, assim, em um dia. Tem escritórios, que eles chamam aqui, que é de apoio às empresas, né? Como no Brasil tem o Sebrae, só que esses escritórios, eles abrem a empresa pra você, se você quiser. Você vai lá, pede informação, já abre, já registra, já faz tudo, né? E depois é tudo online, né? Então, é bem mais fácil, ok? Tá? E paga menos imposto também, tá? Ah, e tem muito, uma coisa que eu amo aqui, pra quem é empreendedor, tem muita incubadora, tem muita palestra. Nossa, se você se cadastra na newsletter dessas incubadoras, você vai receber convite toda semana. Se quiser, e todo dia você vai pra alguma palestra. Normalmente, eles chamam de Lunch and Learn, né? Que é o quê? Você almoça lá, né? Então, rola uma comidinha. Você chega lá, tem pizza, tem umas coisinhas lá, você ainda come alguma coisinha. E assiste as palestras de empreendedores de sucesso, de, enfim, mentores, investidores. Nossa, o que tem aqui de grupo de investidores, né? Tanto na área de Angel Investors, que são aqueles investidores privados, né? Que investem em empresas nascentes, né? Às vezes, empresa que não faturou ainda nada, que só tem um projeto, né? E também investidores que a gente chama de Venture Capitalists, né? Que são aqueles que investem pesado, pesado, muita grana mesmo. Mas aí são empresas que já estão numa fase mais robusta, né? Já estão aí gerando receita, né? Então, Gustavo, se você pensa em empreender... Nossa, Vancouver é considerada a Vale do Silício daqui, tá? Ai, Isabela, eu não consigo ver sua mensagem inteira. Eu gostaria de entrar em grupo de pessoas que... Eu não consigo ler o resto. Grupo de... Deve ser grupo de quê? De pessoas que... Que querem estudar pro Riot? Se for, eu tenho dois grupos no Facebook, tá? Um se chama... IELTS e seu PIP, tá? E o outro se chama CIE, FCE, TOEFL e IELTS. Se for grupo sobre imigrar pro Canadá, estudar no Canadá, trabalhar no Canadá, tem um monte, tá? Tem um monte. É só você procurar no Facebook. Digita Canadá, digita Vancouver. Tem um monte de grupos, tá? Tem um que é pré-dúvidas Canadá, tem um que é... Ai, eu não tô lembrando os nomes. Tem o SOS Canadá, tem Canadá pra brasileiros, tem brasileiros em Vancouver, tem brasileiros em Calgary, brasileiros em Toronto. Enfim, tem milhões de grupos. Tem o Express Entry, né? Acho que talvez o Express Entry seja o melhor, né? Porque é específico sobre imigração, tá? Maria de Lourdes, sim, o meu curso é online, tá? É 100% online. Você vai ter acesso à minha plataforma de e-learning por seis meses. Pode usar à vontade, pode usar no tablet, no notebook, no celular. Vai fazer o curso pelo celular, gente. Então, você tá lá, imagina a cena. Você tá lá no dentista, né? No consultório, esperando, né? E aí, você aproveita, leva o forninho. Tô estudando inglês. Ao invés de ficar perdendo meu tempo vendo revista Caras, né? Tô estudando inglês, né? Olha que legal, né? Então, é muito bom, né? Dá pra estudar em qualquer lugar, tá? Camila, isso. Dental Assistant. Isso aí. Esse curso, ele tem, ele tem, ele existe, né? E me parece que ganha bem também, viu? Não tenho muita informação, mas parece que ganha bem. Olha lá, o Pitágora tá perguntando. Quem não sabe nada de inglês, se dá pra fazer meu curso. Dá sim, Pitágora, tá? E outra, eu vou abrir agora um curso também de inglês que não inclui o módulo do IELTS, tá? Então, pra quem fala, ah, eu quero aprender inglês online, mas não quero fazer IELTS, também vai ter essa possibilidade, tá bom? Arthur, quer trabalhar como garçom? Então, você vai amar o que eu vou te falar. Tem um infográfico da IMI Canadá, que é uma empresa de consultoria da parte de imigração, que eles traçaram quais são as áreas aqui no Canadá que mais empregam, que tem mais demanda. Primeiro, disparada TI, né? Não tem como concorrer com o pessoal da área de TI, né? A segunda é a pessoal da área de restaurante, né? Então, cozinheiro, prep cook. O que é um prep cook? É a pessoa que auxilia o cozinheiro. Ela fica cortando os vegetais, por exemplo, né? Fica cortando tudo, picotando tudo pra deixar tudo prontinho pro cozinheiro, né? Então, cozinheiro, prep cook, garçom, garçonete, hostess. O que é a hostess? É aquela mulher bonita que fica lá na porta do restaurante, né? E fala, ah, me siga, por favor. Eu vou te levar até a sua mesa, né? Não sei o quê. Aqui todas parecem modelos, né? As garçonetes também. Nossa, pelo amor de Deus. Tudo linda. Mas, enfim, logo, logo eu vou publicar uma entrevista que eu fiz com um aluno meu que estudou culinary, culinária, aqui em Vancouver. E depois ele trouxe a mulher e o filho. Estão super bem, super felizes morando aqui. E ele é cozinheiro de uns restaurantes mais famosos aqui de Vancouver, tá? Um restaurante maravilhoso. Eu adoro esse restaurante porque tem comida sem glúten. Tem um cardápio perfeito. E umas saladas deliciosas. Ah, eu como lá toda semana. Maravilhoso. E eu fiz uma entrevista com ele e ele vai contar como é que foi essa experiência, como está sendo essa experiência, como que é trabalhar em restaurante aqui, tá? É pauleira, não é como no Brasil, tá? É pauleira o negócio. Porque você se sente meio que dono do negócio, tá? Eles fazem você fazer curso de liderança. Eles te dão curso de liderança, tá? Pra você realmente, assim, se empoderar da sua carreira, traçar objetivos, traçar metas, né? E levar o restaurante junto com você, tá? Então, assim, se você pensa em trabalhar nessa área, eu acho fantástico. Tem que contar que os restaurantes aqui são lindos, lindos, lindos. E parecem uma balada. Todos têm música alta, assim, música que eu falo, música legal, assim. De dançar, sabe? Meu, parece que você tá numa balada. Você fala, meu, que legal. Tito, piloto comercial. Olha isso. É interessante, né? Tem uma moça no meu WhatsApp que ela é piloto de helicóptero e ela também já me perguntou bastante nessa área. Eu não tenho familiaridade com essa área, tá? Mas dá uma pesquisada no órgão que organiza isso, né? Sobre quais são as possibilidades, tá? Eu sei que aqui do lado do meu prédio tem um mini aeroporto. Tem uns hidroaviões que posam ali, né? E tem gente que pega todo dia. É como a balsa no Brasil, pra quem trabalha, né? Em Santos, Guarujá, Rio, Niterói, né? O povo é chique, vai de hidroavião. Gente que mora em Vancouver Island, que é uma ilha que tem aqui do lado, né? Tem gente que mora lá e trabalha em Vancouver City, né? Aí vai e volta de avião, super chique, né? Lindo, né? É um hidroavião, coisa mais linda. Eu gosto, assim, pra fazer passeio, né? Passeio panorâmico, né? Ó, o William tá perguntando dos cursos vocacionais. Ó, eu gravei um vídeo só sobre os cursos vocacionais. Eu não publiquei ainda, tá? Eu fui em uma escola aqui em Vancouver. Entrevistei todo mundo. Entrevistei aluno, entrevistei coordenador. Fiz uma bagunça. Foi muito legal, tá? Tô com uns catálogos aqui do curso, tá? Tem curso de TI, tem curso de hotelaria, tem curso de design gráfico, tá? E logo, logo eu vou passar esse curso pro YouTube, tá? E aí a gente vai conversar. A gente vai fazer um webinário só sobre esses cursos, tá bom? Tá? Agora, se você quiser já fazer, tiver com urgência, tudo, me manda uma mensagem do WhatsApp que eu te passo as informações, tá bom? Se não, aguarda se você puder, porque vai ser mais completo se for pelo webinário. E aí também você vê o vídeo e conhece a escola por dentro, tá? Qual cidade do Canadá tem custo de vida mais baixo? As cidades pequenas, sem dúvida, né? O preço que você vai pagar num apartamento pequeno, numa cidade grande, né? É muito maior do que o preço que você vai pagar numa casa inteira numa cidade pequena, tá? Isso não tenha dúvida, ok? Tá? Então, cidades pequenas. Assiste o depoimento da Luana. Tá aqui na minha página do Face, aqui embaixo. A Luana é uma aluna que foi pra Manitoba. Manitoba é uma província que é considerada, assim, menos populada, né? Então, tem menos pessoas e, por isso, o custo de vida deve ser mais acessível, tá? E ela conta como que foi sair do Rio de Janeiro, uma cidade super badalada, com muito trânsito, um pouco caótica, né? Pra ir pra uma cidade tranquila, que é Winnipeg, né? Winnipeg é a capital de Manitoba. Então, como que é morar em Winnipeg, como que foi pras filhas delas, né? Saírem de apartamento e ir pra uma casa com jardim. Ela conta que as crianças ficaram encantadas de ter um jardim, de ter grama, joaninha andando, enfim, né? Levou a cachorrinha com eles também, e a cachorrinha também, né? Imagina que se não ela é com um apartamento, de repente tem grama pra correr, pra brincar, né? E aí, bom, ela vai contando, né? Como que foi a fase da adaptação. Então, vale a pena ver esse vídeo. Ele tá aqui embaixo, tá bom? Aqui na página do Face mesmo, tá? Neide, bacharel de turismo. Boa pergunta. Com o que você poderia trabalhar? Talvez hotelaria, né? Porque o que você conhece de turismo são os pontos turísticos do Brasil, né? Você teria que conhecer do Canadá também. Mas eu acho que sim, talvez um co-op de hotelaria te atendesse, né? Porque o co-op de hotelaria, o primeiro ano você vai aprender as matérias relacionadas à hotelaria, né? Porque é pra trabalhar em hotel, atender os hóspedes, supervisão de outros funcionários do hotel, se você virar supervisora, enfim. E no segundo ano, você vai trabalhar dentro de um hotel. E isso faz parte do programa. A própria faculdade arruma a vaga pra você ou te auxilia a arrumar, tá? Porque é obrigatório esse trabalho. No Brasil a gente chama de estágio, né? Aqui não é estágio porque é trabalho mesmo. Eles consideram trabalho e o seu salário vai ser igual de outra pessoa que já trabalha lá. Mas é muito legal isso, né? De você poder trabalhar período integral e ainda ganhar e ainda conta como pontos do estágio. Do estágio, né? Do trabalho, do programa, do curso, enfim. Do que você queira chamar, né? Oi, Ana! Tudo bom, querida? A Ana mora no Chile. Saudade desse descanto-tempo, né? Vou aí te visitar uma hora, viu? Oi, Gustavo! Obrigada pelas florzinhas. Ai, Andinho, não consigo ver o que você escreveu. Ó, pra mim aparece assim. Bom, perguntei se tem alguma coisa na área de... De o quê? Não aparece o quê aqui. Tem como escrever só o que que é? Ó, o Arthur tá falando, eu acho, de abrir empresa aqui, né? Então, dá pra abrir sim, Arthur. Cuidado com as regras, tá? Você pode, por exemplo, você pode abrir empresa aqui, mas você não pode trabalhar. É meio contraditório, né? Você tem que contratar pessoas pra trabalhar pra você, tá? Quem mais? A não ser que você seja PR, tá? Aí, quando você virar PR, aí você pode, óbvio. Tá? PR é residente permanente, tá? Aí você pode, tá bom? Oi, Adriel! Tudo bom? Um beijo aí, pessoal do Amazonas. Agente penitenciário, anjinho, é isso que você quer saber? Não faço a menor ideia, não faço a menor ideia de como que é aqui pra entrar nessa área. Desculpa, não faço a menor ideia, não conheço nenhum, ninguém. Oi, Diogo! Ó, Diogo, eu nem falo mais com você. Você é fogo de palha, você fala que quer, mas não move um dedo pra conseguir atingir esse objetivo, tá? Faz um tempão que a gente tá conversando e você fala, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Mas você não toma nenhuma atitude em relação a isso, né? Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero ter conseguido responder a maioria das perguntas, tá? Se você se cadastrou pra receber a minha série de vídeos e não está recebendo, dá uma olhada na sua pasta de spam, provavelmente a série foi toda pra lá, tá? Se você se cadastrou na semana passada, já mandei todos os vídeos. Se você se cadastrou esse final de semana, então você tá recebendo essa semana os vídeos, tá? Eu já mandei e-mail ontem e e-mail hoje, avisando dos vídeos. E vou mandar também agora, essa semana, nos outros dias, tá? Então, se você não tá recebendo, vai lá na caixa de spam. Se mesmo assim não tiver lá, se cadastra de novo, tá? Pra se cadastrar, eu vou passar o link. É katiajuca.com.br, tá? Barra convite. Olha que simples. katiajuca.com.br, barra convite, tá? Curte aqui a minha página pra receber outras notificações como essa. Curte lá meu canal do YouTube pra assistir os vídeos e as aulas ao vivo, enfim, tudo que eu vou postando, tá? Tem muita coisa lá sobre o exame, tem algumas coisinhas que eu comecei a postar agora sobre como é aqui no Canadá. Outro dia eu fui na praia aqui, os canadenses tudo felizes, meus amigos canadenses tocando violão, cantando Bob Marley. Eu filmei um pouquinho e postei lá, ficou bem legal. Não esquece de curtir os vídeos pra eu saber o que vocês gostam, né? Porque às vezes, sei lá, eu ponho um vídeo que eu acho legal, tipo esse do Bob Marley, que eu achei bem legal, e aí o pessoal não gosta, né? Como é que eu vou saber? Então, se você curtir, eu vou saber, ah, o pessoal gosta mais desse tipo de vídeo. Ah, isso aqui ninguém curtiu, então eu não vou ficar fazendo esse tipo de vídeo, tá? Então, isso me dá um parâmetro, me dá uma indicação do que é legal, assim, pra vocês e o que não é, tá bom? E se você não me adicionou ainda no WhatsApp, me adiciona no WhatsApp também, tá? Aí a gente pode, eu posso tirar suas dúvidas, enfim, tá? Ok? Bom, se você não tem tempo de ver a série inteira e quer fazer o meu curso, então não deixa de assistir pelo menos o último vídeo, tá? O último vídeo é um resumo da série inteira, o último vídeo eu fiz ele no PowerPoint, tá tudo por escrito. Então, o nome dele é Três Formas de Ir para o Canadá, então as três formas mais comuns, tá? E mais rápidas também, ok? E por estar escrito, eu acho que fica mais fácil de entender, né? De reter a informação, de memorizar, tá? Então, não deixe de assistir esse vídeo e lembra que o meu curso tá com promoção, essa semana tá com 82% de desconto, tá? No curso, mas todos os bônus que vêm com o curso. E para fazer a inscrição, basta você entrar no link katiajuka.com.br barra inscrições. Alright? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, adorei conversar com vocês, ok? Agora eu vou dar uma descidinha, aproveitar esse finalzinho de tarde aqui com o sol. E espero que vocês tenham gostado bastante e que a gente continue em contato, tá bom? Quinta-feira que vem eu vou fazer outra live, tá? Para tirar as dúvidas das pessoas que estão recebendo o vídeo essa semana, né? Mas se você quiser participar de novo, enfim, fique à vontade, tá bom? Você vai ser notificado pelo Facebook. Alright? Ok? Então é isso, pessoal. Um beijão. Boa noite. Bye! Bye! Bye!